Olá para todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje iremos ver como estão os atores e as atrizes da série 13 de mais. Full House, também conhecido como 13 de mais, é um seriado dos Estados Unidos originalmente exibido entre os anos de 1987 e 1995. A série teve oito temporadas e 192 episódios, sendo uma das séries mais sucedidas da década. O enredo é parecido com o do filme Três Solteirões e um Bebê e conta a história de um viúvo residente em São. Francisco, Estados Unidos, que cuida de suas três filhas juntamente com seu melhor amigo e seu cunhado. No Brasil, 13 de mais já foi exibido pela Rede Globo no início dos anos 90 e, posteriormente, nos anos 2000 pelo SBT. A série revelou as gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen que posteriormente protagonizaram diversos filmes juntos. Uma continuação da série aconteceu no ano de 2016 chamada de Fuller House, da Netflix, porém não obteve o mesmo sucesso que a série original teve, além de não terá. Presença de Mary Kate e Ashley Olsen que interpretaram Michelle e Tanner, Fuller House acabou sendo cancelada com cinco temporadas. E você, o que acha deste seriado? Já assistiu a 13 de mais? Gostava desta série? Deixe o seu comentário, aquele like, se você ainda não for inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever e ative as notificações para não perder os novos vídeos que são lançados e até a próxima!